E vamos que vamos com as promoção de veículos aqui em Itaguatinga, Distrito Federal, hein pessoal? Sou Alexandre dos Carros, sou corretor de veículos e peguei esse Prisma aqui para vender, hein pessoal? Prisma aqui é 2011, esse carro aqui é 1.4, completo, hein? Quem quiser comprar esse veículo, fica no vídeo aí, que eu vou mostrar o carro para você bem detalhadamente Já já eu vou falar o valor, tá? Olha que carro novo, pessoal, carro sem defeito, sem detalhe, hein? Se tiver defeito e detalhe eu vou falar para vocês na hora 1.4, esse aqui é o melhor que tem, bom para viagem, né? Está com quatro pneus novos Carlotas Pintura dele, não vi nenhum defeito, nenhum arranhado Tem uns retoquinhos na pintura Ele é o completo, tem vida elétrica Ar-condicionado, eleição hidráulica, tem tudo, é completão, né? Ó, os selos aqui, tudo no lugarzinho, certinho O carro é 2010, 2011, tá? O câmbio dele é manual Tem um som aí que não está à frente aqui, mas eles devem ter aqui Olha que carro legal, já já eu falo por isso, fica no vídeo aí Carrinho bem conservado, hein? Bem inteiro, ó Se você quiser um carro aí para você viajar com a família aí, ó 1.4 é bom porque não cai muita subida 1.0 já cai, né? Carro mais lerdo um pouquinho para andar Esse aqui é mais rápido Com porta-malas bem grande Carro show de bola aí, pessoal Prisma da Chevrolet Ó, não tem defeito, não tem detalhe 4 pneus novos Documentação, tudo em dias, tudo certinho Documentação dele tudo, 2023, tá? Quem comprar tem que pagar o 2024 Porque para nós aqui em Brasília ainda não venceu, tá? Então a gente está fazendo um preço aí mais em conta Porque a pessoa que comprar tem que pagar os documentos De janeiro é assim mesmo Entendeu? Vou abrir o capu dele aqui para dar uma olhada Já eu falo por isso Vamos usar aqui o capu Olha só Carrinho lacrado, ó Todos os selos aí no lugar, ó Filé Nunca foi mexido Motorzão 1.4 aí 4 picos injetados Olha os selos aí, ó Muito novo esse carro, viu, pessoal? Bem conservado mesmo, ó Capu dele Nunca foi batido, não Carro show de bola, viu? Valor do veículo 33 mil reais, tá? Quem quiser comprar 33 é o valor do veículo É o Prisma da Chevrolet 2010-2011 Completo o motor 1.4 O carro se encontra aqui em Itaguatinga, Brasília, Distrito Federal Tá, pessoal? Se você quiser comprar Entre em contato comigo Eu tenho vários carros Carro que você precisar Dá um alô pra mim aí Alô? O carro aqui está show de bola Talvez você é de longe que eu comprar esse veículo aqui Você não perde sua viagem pra você me comprar não, né? O carrinho está do jeito que você está vendo no vídeo aí É muito novo Sem defeito, sem detalhe Pronto pra viagem Documentação em dias Beleza? Dá um alô pra mim aí E vamos pra outros vídeos aí, galera Outros carros Qualquer veículo que você precisar aqui Chama a nós no ZAP Alexandre dos Carros Vendendo carro para todo o Brasil Usando o nosso canal do YouTube Tá dando certo Graças a Deus, hein? Indica os amigos aí Que eu também dou uma gratificação pra você Falou? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau